Tamo de volta! Pessoal, o calor tá pegando. Nem estamos no verão ainda, olha só. Meu, e tivemos aqui em São Paulo recordes de temperatura. Acredito que hoje, né, domingo, o tempo esteja mais ameno. Mas agora, aqui que eu tô gravando uma sexta-feira à noite, tá arrebentando. Agora eu vou lançar uma pergunta. Vocês preferem o calor extremo, igual tem feito esses dias, 36, 37, 38 graus, ou frio extremo, aquele que a gente acorda de manhã e tá 3 graus, 4 graus. E eu não precisa nem falar o que eu prefiro, né? Bom, vamos falar de música. Esses dias eu lembrei de dois mega shows que rolaram no estacionamento do Shopping Suzano. Foram dois shows em 2003, ou seja, há exatos 17 anos. Quem sabe de quais shows eu estou falando? Pois bem, hoje eu vou lembrar desses dois shows que rolaram no estacionamento do Shopping. Aliás, o Shopping que tá completando esse ano 20 anos de funcionamento. Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala, pessoal, beleza? Tamo aqui... Passou um caminhão. Fala, pessoal, beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você. Pessoal, tio Carlinhos tem um recado especial pra vocês. Pessoal, agradeço a todos as mensagens recebidas pelo ocorrido que aconteceu com meu pai. Desde já agradeço a todos. A gente nunca tá preparado para isso. Mas de qualquer forma, pessoal, muito obrigado. Abraços e beijos do tio Carlinhos. Ficam todos com Deus. Ele era um grande homem. Obrigado. Valeu, tio Carlinhos. Pessoal, esses dias eu tava lembrando, né? Inclusive eu li um material da competente assessoria de imprensa do Shopping Suzano sobre os 20 anos do empreendimento. E lembrei também da época em que o estacionamento ali do Shopping, do centro de compras, recebeu dois mega shows. Foi em 2003. Olha só, foi um show do Grupo Rouge. Quem lembra do Grupo Rouge? Meu, que língua é essa, né? Falavam que era coisa do demônio. Muitas coisas que são o próprio demônio por aí. Tem cara de anjo. Ninguém nem percebe. Quem lembra desse show? Se eu não me engano, foi no mês de agosto. Eu tava lá, aliás, como jornalista, pra cobrir o evento. O estacionamento do shopping tava lotado. A maioria, adolescentes, crianças. Era uma tarde de domingo, assim, o show. Acho que o show seria às 7 horas da noite. Mas ao longo daquele domingo, meu, o público foi chegando. Eu lembro que tava uma temperatura até fria. E assim, o grupo chegou. Eu lembro que as meninas chegaram. Eu já tava lá na parte das docas, né? Que fala ali do shopping, lá no fundo. Daí a gente foi pro camarim, entrevistou as meninas. E eu, assim, como trabalhava em rádio, fiquei todo, né? Feliz de ter pedido pra que elas dessem aquela famosa palinha, né? Lembro como se fosse hoje. Foi a música pro pessoal da assessoria do shopping, Suzano. Se eles tinham fotos do dia do show. Mas o que acontece? O shopping já passou por vários proprietários, né? Então esse material acabou se perdendo, né? Na época que aconteceu o show, os donos do shopping eram a família Giotoko. Então não tem mais essas fotos. Infelizmente, seria legal poder ilustrar. Mas se você tiver, coloca aqui nos comentários. Se você lembrar também desse show, tiver mais detalhes, meu. Bom, faz 17 anos. Tem muita gente que tá adulta. Hoje era criança. Bem legal. Aliás, naquele ano, como eu disse no início, teve um outro grande show no estacionamento. Só que já mais perto do Natal. Quem lembra? Foi o show do cantor sertanejo Daniel. E eu também fui enviado pela rádio pra cobrir esse show e pra entrevistar o Daniel no camarim. Eu lembro que o camarim era tipo uma carreta, né? Um caminhão, assim, adaptado. Tava um calor. E eu cheguei no camarim do Daniel, tinha uma imagem de Nossa Senhora, lembro. E a mãe e o pai dele estavam com ele no camarim. Ele até falou pra mim que tava levando os pais nos shows, porque tava próximo do Natal. E era meio que aquela coisa de férias, ele tava levando os pais. E eu lembro que nesse show do Daniel, no Shopping de Suzano, foi o primeiro show dele que eu assisti, eu gostei. E olha que eu nem sou tão fã, assim, de música sertaneja. Depois caiu uma chuva. Era um final de tarde, assim, sabe? Essa coisa do horário de verão. O show começou umas 8 horas, mas ainda tava claro. Ao longo desses meus anos de jornalismo, é claro que já entrevistei muita gente, assim, famosa da mídia. E eu afirmo aqui com muita convicção. O Daniel, cara, é um dos caras mais humildes, mais gentis, mais gente como a gente, assim mesmo, desse meio artístico. Pode ter certeza. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu já vi outras pessoas também falando a mesma coisa. Olha, eu já vi artista xingando fotógrafo. Eu já vi artista mal-humorado, mas na hora que você começa a entrevista, na hora que liga a câmera, que tira a foto, ele muda e fica simpático. Daí na hora que desliga, ele fica bravo de novo. Eu já vi artista querendo atender um jornalista, querendo atender um fã, mas o assessor não deixando. E ele fazendo aquela cara assim, ó. Tipo, meu, eu queria ir, mas não posso. O meu assessor não deixa, entendeu? Então, assim, tem de tudo. Quem lembra também? Quem tem lembranças desse show do Daniel nesse acionamento do shopping? Eu não me recordo agora se tiveram outros shows lá. Mas eu acho que shows grandes foram esses dois mesmo. Beleza? Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Lembrando que tem uma história que eu tô dando uma investigada. O meu primo, Luiz Domingues, que também é jornalista, mora lá no Canadá, tá me ajudando. Luiz, vamos mostrar logo isso daí, pô. É algo inédito também. Entendeu? Como a queda do avião, que eu falei em alguns vídeos atrás, entendeu? Foi inédito. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, então. Espero que você esteja bem com saúde e enfrentando toda esta dificuldade que a gente vem lutando contra aí já há alguns meses. E lembre-se, dias melhores virão. Beijo, forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho